Este vídeo é um oferecimento da Real Salgado, salgados por apenas R$ 1,50 na Praça da Matriz. Rede Union Pet, ração nas casas, diz que ração. Amigos, esse é o Rogério Araújo para o blog Melhorias para a Piedade. Eu estou aqui hoje no bairro do Piraporão. Eu estou aqui na presença da senhora Esther e da sobrinha dela, Bruna, e elas são moradoras aqui do bairro e são aqui as proprietárias, junto com a Tati, que é também amiga nossa. E hoje a gente veio aqui para conversar com elas, porque houve uma reclamação, né, senhora, sobre a estrada. O que está acontecendo na estrada? A estrada nossa está péssima. Por que está péssima? O que foi que aconteceu nessa estrada aqui, na verdade? Aqui está precisando, disse que era para ser asfalto, e cadê o asfalto? Agora, o que houve aqui? Teve uma ação aqui, o que eles fizeram aqui? Fizeram que, disse que foi por causa do meu primo que parou, né? É, né? É, mas não é, porque só... Não pode ser. Não está, não é terreno dele. Agora, o que está acontecendo na estrada, na verdade? Agora aqui está cheio de costela, Iada. De costela e também a passagem, né? A senhora está reclamando, né? A Tati, né? Fez a reclamação, dizendo que a passagem é só para um carro. Como é que é o negócio ali? A senhora também dirige, né? Dirijo. E como é que é o negócio ali? Então, é só um carro, dependendo do lugar. Não dá encontro de carro aqui. É, né? Quer dizer, só passa um carro na rua, né? Agora, você também usa, né, Bruna, para ir para a escola, né? E daí, está difícil ali? O lugar é perigoso? Está muito perigoso. Você tem que subir na contramão, em uma curva ainda, né? Que você não tem visualização nenhuma. Certo. Agora, eu pergunto para a senhora, daí fizeram o programa Melhor Caminho aqui, não é isso? É. E que melhor caminho é esse? Não é o melhor caminho? É, né? É o péssimo caminho aqui do Pirapordão. Isso aí. Então, agora, nós viemos aqui no bairro, né, para averiguar. A Tati pediu para a gente para ver a estrada, do jeito que está. E agora, a gente vai mostrar também a estrada, agradecendo aqui as senhoras, né? A mocinha aqui, pela gentileza, né? Aqui do... eles são aqui os proprietários do bar da Tati, né? A Tati não se encontra, né? Ela vem sempre no fim de semana, não é isso? E agora, a gente vai averiguar as coisas que estão acontecendo no bairro. Por enquanto, então, eu agradeço bastante a gentileza e muito obrigado a vocês, então. Claro, obrigado a eu. Conhece aqui na nossa reportagem, nós chamamos aqui, então, o vereador Geraldinho, que prontamente respondeu aqui a nossa solicitação aqui no bairro do Piraporão, para falar sobre essa estrada, né, Geraldo? O que aconteceu, na verdade? Você já fez um requerimento, né, Geraldo, sobre essa estrada? O que é o melhor caminho que eles estão falando aí, a solicitação? Como é que é? Explica para nós, por favor. Então, na verdade, mais uma vez, eu agradeço ao blog Melhorias da Piedade, né? Aos moradores também, porque fui citado aqui entre os moradores várias vezes sobre esse assunto, até porque, algum tempo atrás, alguns dias atrás, eu fiz um requerimento na Câmara, questionando o Executivo a respeito exatamente do que se comprova hoje, através da palavra dos moradores, que é o programa Melhor Caminho, né, do Governo do Estado de São Paulo, é uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo, que pretendia, até então, fazer com que as estradas ficassem boas durante um longo período, melhorando a qualidade de acesso aos moradores. Então, nós viemos aqui ao bairro do Piraporão hoje e se comprova que, realmente, a estrada está ruim e que o programa Melhor Caminho só ficou com o nome de Melhor Caminho e, na verdade, o programa não se efetivou, de fato, como era a necessidade. Agora, você fez, então, o requerimento, né, e obteve a resposta. Agora, vou mostrar aqui no vídeo, né, o requerimento que você fez e, obviamente, a resposta da Prefeitura. Aqui, nessa informação, aqui nós temos o Geraldo fazendo uma pergunta aqui para o prefeito, pedindo aqui para a Câmara enviar a documentação. Ele quer saber mais informações, então, sobre o Melhor Caminho, sobre o que a Prefeitura está fazendo para a tubulação, perguntando se a administração está acompanhando o que está deteriorado e falando sobre o setor de obras, né, fazer uma avaliação. Aí, depois, tem aqui na sequência a resposta da Prefeitura. Bom, o requerimento foi feito em março, a resposta é a seguinte, a diretoria diz que sim, foi feita as vistorias, que sim, que está sendo observado e que eles estão cientes do problema, né, responderam agora, 22 de abril, apesar de que foi feito em março. Mas vamos lá, né. E, na sequência, nós estamos aqui com o Sr. Isaqueu de Souza, ele é morador aqui do bairro, ele também teve o seu terreno, foi usado, né, para fazer o melhor caminho. O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, eles falaram ali para mim que iam fazer dar uma mansada no barranco. Bom, lá na aberta da minha mangueira, onde a estrada tem 12 metros de largura, eles entraram mais 17 metros na terra de lavoura do meu pai. No seu terreno, né? No seu terreno. Invadido ali, né? Invadido. Isso. Bom, eles queriam ter as terras para pôr em todas essas estradas aí. Agora, voltando aqui, o que aconteceu na verdade? Então, adiantou alguma coisa, Sr. Isaqueu? Não, não adiantou nada. É, ficou uma vala lá no seu espaço, como é que era? Ficou uma vala lá que estragou o terreno, que nós vamos ter que pôr máquina. Até eu tirei as fotos de novo, para mim, depois que colher a roça, né, Lazo? Para nós arrumar. Isso. Então, e o seguinte, o meu velho lá, o meu pai, veio aqui, o antirante, ele estava ali comigo. Ele falou, puxa vida, mas nunca aconteceu isso daqui, daqui a um terreno. Isso aí é um negócio sério que eles fizeram, acabaram com nós. Agora, isso também não resolveu, porque no fim das contas, gastaram uma fortuna lá e depois agora está cheio de problema ali, né? Eu tenho lá os projetos do assalto, aí que veio verbo para o assalto e eles consumiram com tudo. O que é que consumiu, eu não sei. É, boa pergunta. Eu tenho tudo lá. É, né? E está na promotora, em verdade. Nós vamos agora fazer, para dar continuidade, né, agora com o vereador Geraldinho, nós vamos fazer uma investigação, até porque tem uma placa lá, né, o Geraldo, que é sobre os valores que foram investidos para ver o resultado que tem, né? E eles falaram antes, viu, Geraldo, antes, foi em 2011, a firma que fez aqui o projeto, ela cobrou 18 mil reais para o assalto. Certo. Em 2011. 18 mil reais. O pessoal que fez o projeto falaram para mim, e para os meus primos aí. Cobraram 18 mil reais. E daí abafaram tudo. E daí vieram com esse negócio de melhor caminho. É. E não deu, não foi nada. Resultado nenhum. Não, não. Bom, eu agradeço, então, a participação do senhor. Muito obrigado pela gentileza. Espero que com esse protesto a gente consiga dar mais uma encaminhada ali para que possa fazer a melhoria que vocês conquistaram. Afinal de contas, é um serviço que já era para ser prestado e foi prestado porcamente, pelo que eu entendi, não é isso? É isso. Então, tá bom. Muito obrigado, senhor Zaqueu. Obrigado pela participação. Muito bem. Dando sequência aqui na nossa reportagem, nós estamos aqui com o Geraldo, aqui no bairro do Piraparão. Geraldo, o que aconteceu isso aqui? O que é uma... Então, na verdade, comprova aquilo que você vai ver lá na resposta, lá no requerimento. É. Óbvio, você vê. A prefeitura, ela foi feita o programa Melhor Caminho, uma parceria do governo de estado com a prefeitura, no entanto, não tem manutenção dos serviços. Ó o que era para ser. O que é isso, gente? O que era para ser o escoamento de água, né? Aqui é o escoamento de água, ou seja, não está servindo para absolutamente nada. Um valor altíssimo que foi gasto pelo governo de estado em parceria com a prefeitura e está mal utilizado. E a bacia de contenção, que não tem equipamento para fazer a limpeza das bacias de contenção, que seria a principal ferramenta, a principal situação de contenção da água para a melhoria da estrada. Não tem mais bacia de contenção. Olha, agora nós estamos aqui mostrando a estrada, né, Geraldo? Quem vê a estrada parece que está boa, mas... Na verdade, para quem é do bairro do Piraporão, daqui da região, sabe que essa subida, vamos dizer assim, é motivo de grande problema há muitos anos, até por conta da... Da subida, né? É muito íngreme. Com o programa Melhor Caminho, havia até então uma expectativa que esse problema ia acabar, né? Que esse problema ia acabar até pelo valor que foi gasto, pelo tipo de material, pelo tipo de serviço que foi feito, mas você pode ver aqui, é uma das reclamações dos moradores, já está tudo danificado, embora a imagem... A imagem pareça... Parece que está tudo bem, né? Mas a gente não consegue guiar por esse lado da via, não. Ela está toda cheia de... De valeta, né? De buraco. Como é que é o negócio aqui, Geraldo? Investimento total, um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e um e dezenove centavos, né? Na verdade, é assim, como a sequência de imagens que o internauta pode ver, né? Então, é tudo com comprovação. Aqui, a tá... Você pode pegar a imagem e tal, os valores, né? É. Eu não sei porquê, uma coincidência, essa obra, ela foi feita na pré-campanha do governo do estado de São Paulo. É. Aliás, na pré-campanha, não. Durante o período eleitoral. Então, você vai ver que as obras estão feitas em alguns bairros e esse valor está em investimento total de um milhão. É, trezentos e cinquenta e um mil. E um mil e setecentos e cinquenta e um mil. E gastaram dezenove centavos, né? Para, no mínimo, estar melhor do que está. Até porque aqui não é só o vereador que está falando, é a população também que está falando e a situação não é da melhor. É isso. Então, aqui, pessoal, nós estamos aqui na estrada de Sorocaba, aqui é a entrada do bairro do Piraporão, aqui na frente do bairro Jurupará, na estrada. E agora nós estamos mostrando essa placa aqui com a entrada. Quer dizer, não é um investimento péssimo que fizeram, né, Geraldo? Porque, na verdade, uma das coisas que a gente pode até, de certa forma, resumir tudo isso é o seguinte. O programa Melhor Caminho foi feito, mas ele não teve as devidas manutenções que eram necessárias. Claro. A limpeza das bacias de contenção, a limpeza do escoamento de água, esse cuidado não teve. Ou seja, foi um programa de autoinvestimento, sem manutenção do programa, que se acabou no tempo. Mais uma vez, falta planejamento. O pessoal estava reclamando de lixo, mas, né, no bairro também, né, de recolhimento de lixo, mas eu acho que teve um problema de investimento jogado no lixo também, né? É, na verdade, falta planejamento. Isso mesmo. Muito obrigado, Geraldo. Então, valeu aí pela reportagem, obrigado pela atenção. Eu agradeço, eu agradeço ao blog, agradeço aos moradores por... Eles confiaram em você, eles chamaram você, né? Eles chamaram por conta do requerimento que eu tinha feito, dos encaminhamentos que a gente tem dado, com relação à situação da estrada. Então, eu agradeço a cada morador, a cada moradora que tem nos... Confiaram em você, é isso. Muito bem, muito obrigado. Valeu. Olá, amigos, eu sou o Rogério Araújo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Não deixe de curtir o nosso vídeo. Também inscreva-se no nosso canal, assista nossos vídeos anteriores e participe do nosso grupo de discussão do Facebook. Muito obrigado a todos e tudo de bom.